Agradecer muito a vossa presença na inauguração do Banco desta exposição, nesta nossa galeria. Obviamente, o principal agradecimento, agradecer para a pessoa que está à minha esquerda, o conhecido de nós, Garni, que me fez o favor de também querer expor aquilo que tenha dado por aí a fazer, isto poderia fazer, eu não consenti, poderia fazer aqui nesta sala. Porque muito daquilo que o Garni vai fazendo, nós também já vamos vendo, quem anda por cá, por nossa terra, por nosso concelho, vai vendo aquilo que o Garni vai fazendo e a vontade que ele tem de intervir também na perna que o acolheu e que ele considera tão bem seguro. Portanto, é com grau de prazer que estamos aqui a inaugurar esta exposição, eu e a pedidora Margarida, porque o facto o Garni é daquelas pessoas que, enfim, com quem tenho volta e meia conversado com algumas coisas interessantes, não tantas quanto eu achava que podia falar, mas também não tenho tido o autoridade para mais, mas para dizer que é alguém que é inquieto e inquieto por natureza e também pela natureza de quem ele tanto gosta, de quem ele tanto gosta, de tanta ideia que ele tem de demonstrar de querer caracterizar e querer pôr em prática, porque ele aumenta a natureza e a natureza deste conceito. E, portanto, cabe-lhe estas breves palavras para agradecer por um lado esta exposição, espero que agora possa explicar a todos nós o que ainda consiste e porque é que está assim, esta exposição de sala, porque é que se pode desta maneira, e também um agradecimento público que quero aqui deixar, pela intervenção cívica que vem de fazer ao longo dos tempos, relativamente à cultura do nosso conselho, às nossas potencialidades, há aquilo que está por aí descobrindo nos nossos campos e também aquilo que eu acho muito importante e que tenho debatido, há muito, independentemente, enfim, há muitas convicções, ideias, políticas, seja aquilo que for, muitas vezes pessoas participem, que tenham ideia, que têm um espírito crítico e o Gadi e outras pessoas que estão nesta sala são bem representativos disso mesmo, pelo interesse que têm ministrado pelo conselho e isso é o mais importante, independentemente, às vezes, de outras coisas. E mais do que ter alguém que escreve, que contribui e que não se fica apenas a simples palavras aqui ali na mesa do café ou a louca, assim nada, mais ou menos a perfora. Ter alguém que, com ideias concretas, em seu que fale, com vontade de dizer, tem também tentado contribuir-se para o nosso conselho de emprego. Deputado, com estes dois vertentes, o meu, o nosso. Muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa presença. Eu não estou tão brinclado de platos, mas posso-vos dizer que realmente sinto uma ciência, apesar de não ser, e como a Margarida me conheceu na altura, conheceu-me como um homem de objeto ofícios, que fazia tudo. E continua a ser assim. Desta vez, abriu-se uma brecha e tive tempo a voltar a pintar. Nos últimos quadros que eu pintei foi, desde até ao explica-paus, ali ao fundo. E alguns são de áudio também, mas tenho aqui muitos trabalhos de outros tipos. Há acrílica, óleo, amarelo, desenho. É conforme vai dando na gana fazer as coisas. Só que lá está, de certos ofícios, eu gosto de tudo. Gosto da natureza, gosto de falar com as pessoas, gosto de pintar, gosto de atender aos meus filhos, e a minha mulher, e vou obrigada a ela por ter ajudado também. Pronto, e a sala está assim disposta, aquela parede está adora, está assim, porque eu senti que deveria ser assim. Também tenho que agradecer aqui a uma pessoa, não sei se está aí o lançado, que teve uma das láminhas de estudo aqui, está escondido, não veio. Pronto, cheio de isso. Ok, olha, eu não sou bom nos discursos, mas estou a conseguir falar. Mas é mais fácil para vocês quiserem-me perguntar alguma coisa. Encontro-me aqui na sala, nem por tanto aproveite. Ok? Obrigado. 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 Onde está a vida? 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 Vemos cá porque, diz a ordem, Erlina sabe. Porque o Gadi é o quê? É o meu professor. Ah, tu conheces o Gadi. Sabes que o Gadi também já estive a pintar lá na barragem uns peixes. Estas nisso nunca te lhe havia pintado. Até tu pintas com uma coisa, é com um pincel ou é com um lápis? Isso é? Isso foi com um lápis, és capaz? Até qual foi aquela coruja que tu pintaste? Está ali aquela coruja? Nada. Quem é que pintou aquela? Nada. Agora, quem é que a pintou? Foi o Gadi ou o Fustin? Ah, foi o Gadi. Olha, eu não fui. Tu já viste os desenhos todos, ainda não. Não, não fui. Não, não fui. Não, não fui. Não fui. Não fui. Eu não fui. Eu não fui. Música 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 E qual é o horário para as pessoas que possam estar endereçadas no final? 9 da tarde até às 5 e meia. O sábado só está a ver esta parte da tarde, das 2 às 5 e meia, penso. E ao domingo penso que está fechado, tenho a certeza. Pronto, então? Se quiserem uma companhia a ver a exposição, pergunte pelo número que eu conheço. Só se não puderem. Mesmo tu, se quiseres cá à vontade. Está bom. Obrigado.